Olá, as regiões Norte e Nordeste impulsionaram o número de transplantes feitos pelo SUS no ano passado. Foram mais de 5 mil cirurgias. A que se deve esse resultado? Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio recebemos Eder Murari, coordenador do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Tudo bem? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Tudo bem, eu agradeço o convite. Bom, a que se deve então esse aumento no número de transplantes aqui no país? É, nos últimos 6, 7 anos o Brasil vem progressivamente aumentando o número de cirurgias e transplantes, tanto de órgãos sólidos quanto a partir de tecidos. O transplante que mais cresce no Brasil é o transplante de córnea. Isso tem feito com que várias regiões do Brasil consigam zerar a fila de córnea, como, por exemplo, o Distrito Federal, São Paulo, Paraná. E também tem crescido agora, e essa é uma boa notícia, os transplantes mais complexos, que são aqueles provenientes dos chamados órgãos sólidos. Quais seriam? O coração, o fígado, o rim. E o Nordeste se destaca nesse tipo de transplante, que são aqueles mais complicados, que antigamente eram só feitos nas regiões mais da região Sul e Sudeste do Brasil. E por que? A gente pode entender que essas regiões estão recebendo um atendimento especial, o mesmo atendimento aí das regiões Sul e Sudeste? Essa mesma atenção, essa mesma qualidade agora está chegando ao Norte e Nordeste, é isso? Na realidade, o número absoluto ainda é preponderante no Norte, no Sul e no Sudeste. Contudo, esse esforço do Ministério de descentralizar o acesso a essa terapia tem surtido efeitos. Na Bahia, houve um número enorme de transplantes renais, quer dizer, um aumento expressivo na medida que se faziam muitos poucos transplantes renais na Bahia. O Ceará, hoje, no Nordeste, se destaca como uma região que está puxando o ranking nacional na área de transplantes de coração, também de fígado. Nós tivemos, no ano de 2012, mais de 1.700 transplantes de fígado em todo o país e uma grande parte realizados pela região Nordeste. No transplante de coração, também, o Nordeste, através também do Estado do Ceará, vem se tornando um polo para esse tipo de cirurgia. Coisas que, antigamente, você via o mapa do país e só ocorria na região Sul e Sudeste do Brasil. Ainda temos grandes dificuldades, sobretudo no Norte, em regiões do Acre, Rondônia, Roraima e também aqui no Mato Grosso do Sul e Goiás. Mas, de maneira geral, nós estamos conseguindo romper essa disparidade geográfica. Quais são as principais cirurgias feitas? Quais são as mais comuns? O transplante feito de maneira mais frequente é o transplante de córnea, que é a partir do tecido córneano doado. E o segundo vem o transplante renal. Para você ter uma ideia, o transplante de rim, nós fizemos, em 2012, mais de 5.000 transplantes renais. Isso representa mais de um terço de todos os transplantes renais do Cone Sul, da América Latina, do Caribe, todos os países da região da América do Sul. Provavelmente, do ponto de vista público, ou seja, integralmente financiado pelo Sistema Público de Saúde, o país hoje, na área de transplante renal, é o país que mais faz transplantes no mundo. E qual é o procedimento mais complicado? Eu diria que o mais complexo de todos é o transplante de medula óssea, a partir de doador não aparentado, e o transplante de pulmão. Mas, mesmo esses transplantes, como eu falei, nós estamos conseguindo fazer em regiões mais distantes, que antigamente não era possível. E o SUS está preparado para fazer qualquer tipo dessas cirurgias? Hoje, os transplantes que são rotineiramente feitos no mundo, estão sendo feitos no Brasil. O Brasil, ele é um polo transplantador no conjunto dos países. Alguns procedimentos novos ainda não temos autorização para se fazer, nem aqui, nem em outros países do mundo. Por exemplo? Por exemplo, o transplante de face total, é uma coisa que ainda é uma discussão. O transplante de braço e de pernas foi feito na Espanha no ano de 2011, o primeiro do mundo. Mas, até o final desse ano, esse tipo de procedimento também vai estar previsto na legislação. Então, a tarefa que nós estamos tendo agora é de rever toda a legislação dos transplantes. E eu espero que até o final desse ano, nós tenhamos um novo regulamento técnico, que vai reger todas essas novas terapêuticas. Agora, não é qualquer hospital que está preparado para fazer um transplante, não é isso? Não, de modo algum. Onde você tem cirurgia de transplante, procedimento de transplante, esse hospital, ele melhora o conjunto da atenção à saúde. Você não pode fazer transplante em um hospital sem condições técnicas e mesmo sem o funcionamento, assim, de qualidade. Bom, além da infraestrutura, preciso capacitar as pessoas, né? Então, qual a estratégia do governo para qualificar profissionais em todo o país? Essa é uma questão, assim, que é um grande gargalo ainda. Não só na área de transplante, mas em terapias mais complexas. Nós temos, vamos dizer assim, dois grandes projetos na área de capacitação. Um deles advém de um convênio que o Ministério da Saúde tem, através dos chamados hospitais de excelência, em que eles recebem uma isenção fiscal e eles têm que transportar esse recurso de isenção fiscal em ofertas de capacitação. Então, nós temos projetos hoje de capacitação especificamente na área de transplante de rim, de fígado e de doação de órgãos, juntos ao Hospital Bert Einstein em São Paulo, ao Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Na área de transplante renal infantil, nós devemos começar nos próximos dias a capacitação no Hospital Samaritano em São Paulo. Então, realmente, são projetos que têm uma dimensão em que o resultado vai aparecer daqui dois ou três anos, porque esses cirurgiões estão sendo treinados, esses clínicos estão sendo treinados no que há de mais avançado nessa área. E o segundo grande tema dessa área de capacitação é que, no finalzinho do ano de 2002, o Ministério da Saúde instituiu a chamada tutoria em transplantes. O que é isso? A tutoria em transplantes são hospitais mais bem desenvolvidos nessa área, vão ser tutores de regiões menos desenvolvidas. Com isso é que a gente quer que essa ação educativa e de formação possa se estender para a região norte, para o centro-oeste e para as regiões menos aquinhoadas de profissionais mais habilitados. Posso citar um exemplo, nós devemos em breve iniciar tutorias em várias cidades do Brasil, em vários estados. O Mato Grosso do Sul vai receber tutoria. Mesmo em cidades e estados desenvolvidos, mas que não tem aquele determinado tipo de transplante, nós estamos fazendo com que o transplante, a pessoa, por exemplo, pode ter no seu estado o transplante de coração, mas não tem o de fígado. E aí a gente vai naquele estado, aquele tipo de transplante que é preciso, nós vamos indicar um centro tutor mais capacitado, com expertise maior, para oferecer esses cursos e treinar. Os profissionais desses grandes centros vão viajar aos centros menos desenvolvidos e os médicos, enfermeiros e as pessoas que trabalham nos centros menos desenvolvidos vão receber recursos para poder ir aos grandes centros e se capacitar. Todo esse recurso vai ser financiado pelo Ministério da Saúde, nós vamos ofertar esse recurso para os centros tutores, para que possa se multiplicar nas regiões. Então a intenção é que o paciente tenha o mesmo atendimento, independentemente da região em que ele se encontra? E esse é um preceito do SUS, a integralidade do atendimento, ela pressupõe que independente do local em que você viva, se você precisar do sistema de saúde, você tem condições de receber um atendimento de qualidade. A gente sabe que isso é um caminho longo a percorrer ainda, mas os números estão mostrando que nós já estamos conseguindo fazer uma inflexão aí nessa curva. Em média, qual é o tempo para a realização de um transplante? Isso depende muito, veja, por exemplo, na fila para o transplante de coração. O tempo é muito pequeno, porque as pessoas infelizmente falecem antes. No caso do transplante renal, você pode ficar, dependendo da região, alguns meses ou até alguns anos, porque o número e o volume de cirurgias é maior naqueles lugares mais desenvolvidos. Então naquele lugar em que você tem muito transplante de rim, esse lugar é vítima do seu próprio sucesso, porque vem pessoas para fazer transplante em todas as regiões, e acaba aumentando o tempo de espera. Um exemplo, por exemplo, Brasília, recentemente começou o transplante de coração e em poucos meses zerou a fila das pessoas que precisavam de transplante de coração em Brasília. E não zerou porque faleceram na fila, zerou porque eram poucos pacientes e todos foram atendidos. Esse é um aspecto. E o outro aspecto que varia o tempo, por isso que não é muito certo a gente fazer a medida em dias, é da capacidade da doação, porque só tem transplante se houver a doação do órgão. E a doação do órgão pressupõe uma morte encefálica. Bom, o que vem sendo feito para estimular a realização de transplantes no SUS e também encurtar a fila, né? É, como eu disse, todo esse investimento na área de capacitação, acho que é preciso da gente afirmar isso, né? A questão mesmo de que o SUS, ele paga todo o procedimento, nós temos agora entrado também em contato com a ANS para que os planos de saúde possam também cobrir os procedimentos de transplante. Mas hoje a gente sabe que mais de 80, 90% dos transplantes são financiados pelo SUS, né? E sobretudo, nesses últimos 15 anos, o Sistema Nacional de Transplantes foi criado em 1997. O SNT, o que a gente chama de SNT, que é o Sistema Brasileiro de Transplantes, ele adquiriu uma confiança muito grande da população. Então, aquele medo que havia de doar o órgão do seu ente querido no momento do falecimento, isso diminuiu muito. E hoje, mais de 50% das famílias brasileiras, quando tem a ocorrência de uma morte encefálica, confiam que, no caso dela querer doar esse órgão, esse órgão vai ser aproveitado. Isso tem sido muito bom. Então, as campanhas que são feitas anualmente pelo Ministério da Saúde, o investimento, a lisura e a clareza do processo, e tudo isso é monitorado e é aberto, né? Isso tem garantido ao Sistema um sucesso ano a ano, cada vez maior. Significa também que o brasileiro, em relação à doação, ele gosta de participar, ele é voluntário? Sem dúvida. Havia uma resistência, ainda existem resistências em regiões, assim, de menor esclarecimento da população, mas, majoritariamente, o brasileiro é solidário à causa dos transplantes. Para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde fez um convênio com o Facebook, em 2012, e em menos de 15 dias, mais de 100 mil internautas que acessam o Facebook se declararam doador na sua, vamos dizer, no seu link no Facebook, na sua home page. Então, isso mostrou que, mesmo nas camadas, assim, da juventude, esse tema hoje é um tema de muito maior aceite do que em períodos anteriores. Agora, é importante que a pessoa deixe isso claro para a família, né? É. É importante dizer isso, porque, apesar de você manifestar no Facebook, você tem que dizer para a família que, quando você falecer, você é doador de órgãos. Porque a lei brasileira é muito clara e exige que a família autorize. Também isso levou a uma maior segurança das pessoas em relação ao sistema, porque havia muita dúvida em relação a se, quando eu falecer, como é que vai ser o trânsito aí com o meu, dos meus órgãos, né? Agora, não. Como essa decisão está na mão da família da pessoa, a pessoa tem mais segurança em ser doadora. Então, é importantíssimo que as pessoas se comuniquem internamente, para dizer se essa fatalidade ocorrer com algum de nós, e se houver necessidade naquele momento, a pessoa pode se manifestar doadora. Necessariamente, a pessoa que vai doar tem que estar na mesma região de quem vai receber esse órgão? Não, não. Na realidade, todas as regiões do país têm organizado as suas listas de espera. Contudo, se na região determinada, naquele momento, por exemplo, se você teve o falecimento de uma criança de 10, 12 quilos, uma criança pequena, em que o coração é muito pequeno, e naquele momento, na lista daquela região do falecimento, não tem nenhuma criança com condições clínicas de receber, esse órgão é ofertado para uma central nacional que funciona em Brasília, e a central, através de um sistema de computador informatizado, vai alocar esse coração num tempo rápido para que o órgão seja aproveitado. Claro que isso tem que ser muito rápido, dependendo do órgão, ele tem que ser aproveitado em maior ou menor tempo. E temos conseguido, cada vez mais, transferir órgãos de uma região para outra, por exemplo, rins doados em Rondônia, hoje vão para o Rio Grande do Sul e são aproveitados. O que a gente espera é chegar um dia em que os órgãos não viajem mais, que o brasiliense que doe aqui fique por Brasília, a não ser que não tenha mesmo necessidade, mas que condições estruturais de capacitação e de atenção hospitalar sejam as mesmas para qualquer região do Brasil. Essa política de descentralização, ela veio para ficar? Eu não tenho dúvida disso. É uma exigência da sociedade, é uma orientação dessa gestão do Ministério da Saúde, e é um direito das pessoas que têm que ter acesso ao serviço de saúde, independente de onde elas vivam. Ok, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Ah, eu que agradeço. Muito obrigado. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.